Música Então, sabemos que essa partida é uma partida importante, né? Sabemos da importância que é vencer, né? Sabemos da grandeza, da responsabilidade do Havaí, mas estamos todo mundo junto, todo mundo um abraçando o outro aí, um incentivando o outro, e vamos em frente aí, em busca dessa vitória aí, que sabemos que é importante pra gente dar sequência do campeonato. Nós sabemos da fase que a gente está vivendo, não é uma fase muito boa, mas vamos procurar melhorar aí, né? Pra gente chegar à vitória aí, e daqui pra frente aí conseguir resultados positivos aí, dar alegria aos torcedores. Música